Esse é o DJ Beve Onze Ai, 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 bebê Ai, 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 bebê Toma e roda o colher Quer sugar ou quer lamber Vai logo quero meter E você, vem amanhecer Poma, 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 poma Eita, DJ Beve Onze Só coloca a cabeça Ela falou que tá atento Só coloca a cabeça e ela falou que tá dentro Ai, 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 ai Pega a visão, começou a competição Todas as novinhas vem fazendo a posição E vem jogando o bum, e vem jogando o bum Atenção, 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 o break, break, rebolando juntamente com as colegas e vai, break, seu nome é bundão Parece até bombar relógio, se liga, eu falo pra tu Explodindo a zorra toda, enlouquecendo qualquer um Ela desce o bum bum Olha a bomba, garrafa, ela desce o bum Olha, olha a bomba, garrafa Ela desce o bum Esse é o DJ Deve Onze Sapanou em Rogerinho As bebês já tá fazendo Com a empina da louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pés Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pés Leitinho, 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 e acelera Leitinho, leitinho, vou fazer tremer as pés Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pés Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela E se eu te vi onde, caralho, tô nossa braba Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pés Leitinho, 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 e acelera Leitinho, leitinho, vou fazer tremer as pés Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pés Oh, 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 oh